Canal Companhia da Saudade No céu despontar e vão dizer Que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor, o sereno E o luar será você, ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno E o luar será você, ardente de paixão Que raia no meu coração Ao pôr do sol eu vou te dizer Que o nosso amor não pode morrer Quando as estrelas no céu despontar e vão dizer Que a lua eu fiz pra você E então eu serei amor, o sereno E o luar será você, ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno E o luar será você, ardente de paixão Que raia no meu coração E então eu serei amor, o sereno E então eu serei amor, o sereno Há quanto tempo você já não está Mais dividindo as coisas comigo Pois dali logo me acostumar a ser Pois esse amor brincou comigo Coisa de louco, você não sai da minha cabeça Coisa de louco, como você fez a minha cabeça Andando na rua No meio de gente Não pode fazer isso Por enquanto? Não, né? Andando na rua No meio de gente Toda essa gente parece você No shopping center Do Vila Nova Toda essa gente parece você Coisa de louco, você não sai da minha cabeça Coisa de louco, como você fez a minha cabeça Sonhei com você Pensando um dia te ver Naquele lugar onde eu te conheci É grande demais Pode crer No dia seguinte De toda maneira Quero você Depois que apareceu Aquele outro rapaz Mas Minha tentativa Foi em vão Vão A minha loucura por você é demais Mas Como está doendo o meu coração Foi um tempo tão gostoso Que eu não posso esquecer A gente amava A gente amava jovem guarda E dançava Iê, 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 iê A saia cada vez mais ruim Subia a minha treza E numa festa de arromba Te entreguei meu coração Se o homem de você ainda tenho O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Se o homem de você ainda tenho O céu que eu prometi Eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Olha o cara, bicho Meu amigo, meu irmão Nelsinho Rodrigues Tá lá em Belém do Pará E mora ali nos Jurunas Nelsinho e teus filhos Beijo no coração Eu te amo, bicho Sabe disso, sabe disso A gente já não fala mais A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes Tudo mudou Eu não posso mais concordar Com os teus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar Antes mal acompanhado Que é sozinho Essa frase aí do Nelsinho Nelsinho tinha A gente já não fala mais de amor A gente já não se dá mais Tão bem como antes Tudo mudou E eu não posso mais concordar Com os teus caprichos Me amarrar a um compromisso Que não vai levar A nenhum lugar Deixe-me ir pra onde eu quiser Prefiro ficar só Do que sofrer junto a você Se já não dá mais Não vamos brigar Outra vez à madrugada Eu não consigo te esquecer Eu queria que a saudade fosse falar com você Sem querer te magoei Machuquei teu coração É que eu não controlei o impulso Da minha paixão Pra te dizer O quanto dói a solidão Pra te mostrar Que não valeu a pena não Duvidar do teu amor Controlar teu pensamento Foi pura ilusão Veja bem como eu estou Olha o que restou É só sofrimento Antes que a tristeza e a saudade Mate de uma vez meu coração Volta amor Antes que a tristeza e a saudade Mate de uma vez meu coração Volta amor Satania sabe dançar Não me ensina a fazer um passo Lia E você se foi de mim No dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se um dia alguém me encontrar Sorrindo Não sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Me deu tudo de bom E eu não tava nem aí Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Agora sou eu Sou eu Volta vem me ver Que eu te amo Você se foi de mim Num dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se alguém um dia me encontrar Sorrindo Mal sabe Não sabe que por dentro eu choro Eu choro por você Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Fez tudo de bom Mas eu não tava nem aí Agora sou eu Sou eu Quem chora por você Quem chora por você Agora sou eu Agora sou eu Sou eu Volta vem me ver Que eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Hoje acordei Pro seu retrato Na parede olhei E uma saudade tão danada Me apertou Então confesso Eu chorei Aonde ela está E com quem anda Tudo isso pensei E me olhando no espelho Eu perguntei Aonde foi que ela vem Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto morria De tanta solidão Pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Sei que ainda não morreu Sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando pra mim Pra me fazer muito feliz Hoje acordei Pro seu retrato na parede olhei E uma saudade E uma saudade tão danada E uma saudade tão danada Me apertou Então confesso que eu chorei Aonde ela está Aonde ela está Com quem anda tudo isso pensei E me olhando no espelho Eu perguntei Aonde foi que eu errei Aonde foi que eu errei Inocente, né? Lá fora o sol nascia E aqui dentro do meu quarto eu morria De tanta solidão Pois era mais um dia De sofrimento e de saudade Mas sei que ainda não morreu a esperança Quem sabe um dia essa porta vai se abrir Então verei ela voltando pra mim Pra me fazer muito feliz Quero dedicar essa canção a todos os meus irmãos Kátia, Marcelo, Michel Minha mãe Os meus filhos Augusto Bruno Raíssa Gustavo Bruno Essa música Faz parte da minha vida Eu vivo sempre partindo Sempre viajando Mas eu sempre volto Pro mesmo portão de onde eu saí Eu cheguei em frente ao portão Meu cachorro me sorriu latindo Minhas malas Coloquei no chão Eu voltei Tudo estava igual Como era antes Quase nada se modificou Acho que sou eu mesmo Mesmo mudei Mesmo mudei Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Fui abrindo a porta Fui abrindo a porta devagar Mas deixei Mas deixei a luz Entrar primeiro Meu passado Todo iluminei E entrei Meu retrato ainda na parede Meio amarelo Meio amarelado Meio amarelado pelo tempo Vamos a perguntar Por onde andei E eu falei Onde andei Onde andei Não deu para ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Sem saber Depois de tanto tempo Se havia alguém À minha espera Passos indecisos Caminhei E parei Quando vi que dois Braços abertos Minha mãe Me abraçaram Como antigamente Tanto quis dizer E não falei Chorei Eu voltei Eu voltei Agora pra ficar Porque aqui Aqui é meu lugar Eu voltei Pras coisas que eu deixei Eu voltei Eu voltei Eu parei em frente ao portão Meu cachorro Me sorriu Latindo Obrigado Que Deus abençoe a todos Muito obrigado pelo carinho Amor que vai Amor que vai A saudade que vem Quando conheci você Logo me apaixonei Foi só um beijo Foi só um beijo Pra gente se amar Que foi meu Não demora Não demore tanto Sei que sozinho Vou chorar E tudo enfim Foi felicidade O tempo foi O tempo foi passando A gente Cada vez mais Se amando Oh 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 Eu aprendi Ser só de você Não demore Tanto É verdade Sei que sozinho Vou sofrer Oh 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 Vai e volte Logo E não Esqueça de mim O amor é lindo Eu sei A distância é ruim E eu vou chorar Até você voltar Mas vou esperar Não importa o tempo O tempo que passar Obrigado Obrigado Lourdes Produção Tchururup 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 Tchurup Tchururup Tchurup Tchururup 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 Passo tudo Pra te encontrar Meu amor Você não está Em nenhum lugar Preciso Tchururup 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 Minha amiga Tchururup 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 Sem você Sem você Não sei viver Preciso estar de você Sem você Tchururup 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 Tchururup